Olha, moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima levaram um susto nas últimas horas após uma suposta bomba ter sido deixada em uma borracharia na Zona Oeste de Franca. Bom, o comércio pertence ao irmão do dono de um bar que foi baleado essa semana ali na Vila São Sebastião. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou a ser acionado. Tem a reportagem aqui que o pacote, né, falou, entregaram o pacote e o cara falou, é uma bomba que tem aqui. Mas aí você não vai acreditar como terminou essa história. O motoqueiro que entregou o pacote com a suposta bomba voltou no local. Bom, não vou contar, não vou dar spoiler. Conta aí você, ô Beixola, vai, Cássio Freitas. Esse trecho da Avenida Francisco José da Silva, que fica às margens da Rodovia Cândido Portinari, na Zona Oeste de Franca, teve que ser isolado. A suposta bomba foi deixada por um entregador na borracharia que o pai do Francis trabalha. Meu pai estava trabalhando aí pela manhã, aí chegou a encomenda aí preta aí, enrolado tudo num pacote preto, com a cita preta, como se fosse uma bomba. E não tinha endereço. Aí tinha mandado o endereço pra cá, o cara do Uber falou, né. Aí só que o endereço não era daqui. Aí meu pai pegou com medo, né, pegou, jogou ali pra baixo ali, chamou a polícia, assinou a polícia pra vir ver isso aí, o que era de fato, realmente. Mas não quis deixar aqui na borracharia, não. Com muito medo, o proprietário da borracharia baixou as portas. Mas, após algumas horas, ele ficou sabendo que tudo não passava de um mal entendido. E que a falsa bomba era apenas uma mercadoria, que foi entregue um endereço errado. Depois, com muito custo aí, conseguiu contactar o cara do Uber, pegou o endereço, chegou uma mulher aí, que ela pegou e conversou com os policiais, falou que era um comentário dela. Ela era lá do Pinhais, veio parar aqui. Aí ela pegou e falou que era dela, não era nada de bomba, não. Era só dinheiro mesmo e alguns pertences dela dentro da mochila. O GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, chegou a ser acionado. Mas, quando os policiais estavam a caminho de Franca, foram informados que não passava de um alarme falso. Para a família do Francis, ficou o susto. Tá doido aí, pra nós é difícil, porque ultimamente aí, aqui na vila aqui, é muito acontecimento que tá tendo aí, crimes, os caras tiroteiam aí, entendeu? Então aí, chegam essas coisas desse jeito, ainda mais na borracharia do meu pai aqui, que nós é tudo servo de Deus. Vixe, pegou com medo, já tirou esse treino na hora e chamou a polícia. Um dos sócios da borracharia onde a suposta bomba foi deixada, é irmão de Luciano da Silva, de 46 anos, que foi baleado na perna, mas não corre risco de morte. Ele é dono desse bar, que fica na Vila São Sebastião, onde tudo aconteceu. O cliente Edmilson Ferreira Sobral, de 46 anos, estava sentado na mesa do lado de fora, tomando cerveja, quando foi atingido pelos disparos. Edmilson chegou a ser socorrido e levado para Santa Casa, mas morreu no hospital. Nossa produção conversou com familiares de Luciano, e eles afirmaram que precisaram tirar o paciente do hospital por conta própria, pois dois homens suspeitos teriam ido até a Santa Casa de Franca, dizendo ser primos da vítima. Mas a família acredita que eles sejam os assassinos, e que a intenção era executar o dono do bar dentro do hospital. Nós cobramos um posicionamento da Santa Casa, mas ainda não tivemos retorno. Por conta dos ferimentos, Luciano precisou retornar ao hospital. A polícia civil ainda não tem pistas do assassino, que estaria em um carro e passou no local atirando. O bar fica na rua Wilton Araújo Sintra, na zona oeste de Franca. Agora se identificado, o atirador vai responder por homicídio doloso e tentativa de homicídio. O dono do bar deve ser ouvido nos próximos dias, além de outras testemunhas que estavam no local. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Tudo envolvendo essa situação, o dono do bar baleado, ameaçado de morte, um desconfiado que voltaram no hospital para terminar o serviço, para matar ele, né? O cliente do bar morreu, foi baleado ali na Vila Tião. Aí o irmão do dono do bar, que está sofrendo esse possível atentado, recebe um pacote misterioso, e aí com esse pacote ele fala, bom, vou tentar me matar também, querem matar a família inteira, querem exterminar a gente, né? Aí largou o pacote lá, chamou a polícia, a polícia isolou a área, chamou o grupo de atuações de combate especial, o grupo especial de São Paulo, o GAT, para conseguir desarmar a bomba, e aí todo mundo lá, aí chega a pessoa lá do chupice, lá da entrega aí do aplicativo, fala, ó gente, ó, peraí, só um minutinho, gente, ó, endereço errado, o pacote é meu, dá licença, seu polícia, dá licença, ok, o pacote é meu. Vai lá, catou a bomba, vou deixar te entregar na casa certa, né? Rapaz, se eu contar, ninguém acredita. A entrega, o dono da borracharia não estava esperando a entrega, recebeu um pacote misterioso, ficou com medo, né? Claro, todo mundo tem medo, né? Mas de repente eu fico imaginando a cara do entregador voltar lá e falar assim, olha, gente, não sei se fosse as polícias, ei, pacote é meu, deixa eu levar, ei, deixa eu levar, entreguei errado, rapaz, tomara que o Toshin lá não fique sabendo, o Chupi lá, sei lá, Vitória compra muito, da onde que é, Vitória, isso aí? Os pacotes vêm da onde, você tem que comprar muito, essas entregas aí, da China, Chupi, que é o nome lá, é, esse negócio, é, Chen, tem uns par de nomes, né? Ali, Babá, acabou, não tem mais, esse acabou, ó, tem um monte, eita, cada história, meu Deus, se eu contar, ninguém acredita.